Bom galera, vou mostrar pra vocês o ronco do logão, tá? Sem o miolo do silencioso traseiro, tá? Sem o miolo aqui do último abafador aqui, tá? Do silencioso traseiro. Vou ligar o carro lá e vou mostrar pra vocês o ronco aí do logão, beleza? Vamos que vamos aí então, galera. Vou ligar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, eu curto, né? Escapou sem querer o miolo lá dentro, né? Do abafador e aí eu não quis por outro. Tá aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixa um like pra gente. Se inscreva no canal, me siga em todas as redes sociais. Facebook, Instagram e no Twitter. Você tá aí agora no Vigo Vídeo. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.